O que acontece quando organizações adotam hábitos nocivos, que ignoram a troca de informações entre seus integrantes, por exemplo? Para você, qual o significado de uma crise no que se refere à oportunidade de mudar hábitos? Apesar do que possa indicar o senso comum, empresas não são como famílias felizes, onde todos estão em busca de um mesmo ideal. Na verdade, estão mais para campos de batalha numa guerra civil, com pessoas ou grupos competindo por poder e crédito. Quer saber mais sobre isso? Então não perca nenhum vídeo da série sobre hábitos. Clique no link abaixo e inscreva-se.